Tinha a arrumar? Sim, mas ela arrumou tudo. Estava tudo arrumadinho. Arrumou tudo. Nós também tínhamos tudo arrumado a semana passada e ela estava aqui a estrabuxar. Não está nada. Então o que é que é? As pessoas acabam por tirar as merdas. Metem tudo aqui, 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 aqui... Isto amanhã já vai... Amanhã já está tudo destruído. Mas é que ela não está a ter noção. Ela não está mesmo... Ela não se manca mesmo. Tipo, aquele cérebro está meio crachado. Está a brincar comigo? Ah, vai lá fazer o jantar. Eu não vou fazer nada. Dizes que estavas... Não vou fazer nada porque eu não quero olhar para aquela gaja. Ela já me respondeu umas quantas vezes... O que é que ias fazer para o jantar? Eu nem à minha mãe... Nem à minha mãe eu permito isso sequer. Viro-lhe logo costas. O que é que ias fazer para o jantar? Com respeito à minha mãe, beijinho-mãe, que sabes que eu te amo muito. Eu, o que é que vou fazer para o jantar? Não sei o que é que descongelaram, não caralho? Não foste o que descongelaste. Já lá está. É carne. É. Disse que me ias chamar quando fosse para fazer o jantar. Desembrou-se agora? Desembrou-se agora com o Italec. O que é que vai fazer o jantar? É o Miguel. Desembrou-se agora com o Italec. Desembrou-se agora com o Italec. O que é que vai fazer o jantar? Por isso é que eu também estou aqui. Vai lá, Miguel. Vais ficar chateado para quê? Isso resolve? Ficais chateado porque não tenho que falar assim. Ele altera-me o sistema nervoso de uma maneira boa. É que eu vou lá. Ela vai falar-me assim. Eu vou-lhe mandar uma chapada. Não vais nada. Eu conheço-me. Não batem mulheres. Não batem mulheres, mas uma chapada não é uma falta de respeito para uma pessoa. Estás a ver porque é que as pessoas estão sendo brigas? Tens que dizer assim. Ela está nervosa. Tu tens que dizer assim. Érica, tem calma. Está nervosa, mas não tem que pôr os outros nervosos. Mas olha, se eu vou discutir contigo e tu vai discutir comigo. Enquanto um está a discutir, o outro tem que acalmar o outro. Os dois dizem... Não é nada. Mas eu era a discutir. Ela começou a discutir sozinha. Estravixou sozinha. Coraja. Vai lá e diz assim. Olha, Érica. Pronto. Achas que eu agi mal. Se ela fosse um gajo, eu estava-lhe com o tacho nos cornosos. Não estou a brincar. Estou nesta casa. Não é assim. É a maneira dela ser. É a maneira dela ser, mas tem que se controlar. Tem que pensar que as outras pessoas não têm que controlar, mas ela é que é ela. E tu consegues te controlar. Consegues te controlar neste momento. Eu, por acaso, controlo muito. Então pronto, vai lá. Oh Miguel, vais lá e diz assim. Isto é assim de ter atitude. Olha, Érica, pronto. Agiste mal. Eu também se quero agir mal. Mas estou disposto a fazer o jantar e pronto. E estamos todos aqui a passar uma noite agradável. Com um jantar sem muito sal, já agora. Olha lá, Miguel. Chega gosta de fazer partidas aos outros. Fazem-lhe uma partida. Logo numa feira. Vai logo aqui barrar a caída dela. Então, diga comigo. É que se eu fosse o jantar é tudo sem sal, tudo assim. Mas não vão querer. Podem vir para aqui na mesma. Eu não podia fazer o jantar e ela arrumar as merdas na mesma, há bocado. Ela está a fazer sopa. É? Ela está a fazer sopa agora. Fico jantado. Ela já disse que eu não ia jantar. Vamos jantar aqui, porra?